O, 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 o Isso é pegada de vaqueiro Em nome de tope eventos Como faz a volta no tempo Desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais? Você foi embora e levou junto a minha paz Cheguei o sorte que cheguei, não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada O baqueira que tadinho, porque tu zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Amigo só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um valor